Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Sabe por quê? Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvaz de bênçãos ele tem Pra te dar Você crê nisso, meu irmão? Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Sabe por quê? Pois Jesus é o teu escudo Aleluia! Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Então levanta suas mãos e declare isso Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus Você crê nisso? O mar vai se fechar e exterminar Oh, você pode declarar isso, meu irmão! E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Oh, a vitória vai chegar pra tua casa Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Sabe por quê? Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode Levanta suas mãos e declare isso Eu quero ouvir a tua voz Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Oh, mais uma vez! Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Com Cristo é vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho nesse mar Eu quero ouvir a tua voz Não pense Mais uma vez Não pense que a vida Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Levanta suas mãos Eu quero profetizar pra tua vida E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Você pode cantar pra esse irmão que está do teu lado? E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus!